O Medo de Perder Você De Novo É, descobri que não dá mais O Medo de rever aquele filme De algum tempo atrás Tive a coragem de aceitar Dei uma chance pra nós dois De refazer o que perdemos Com nossas brigas Me surpreendo ao descobrir Que tudo está do mesmo jeito O que quebrou, rasgou, não dá Não tem conserto Tô fora É agora Que pena Esta cena não dá Mas tô fora É agora Que pena Esta cena não dá Mas tô fora Tive a coragem Tive a coragem de aceitar Tive a coragem de aceitar Dei uma chance pra nós dois De refazer o que perdemos Com nossas brigas Com nossas brigas Com nossas brigas Me surpreendo ao descobrir Que tudo Que tudo está do mesmo jeito O que quebrou O que quebrou, rasgou, não dá O que quebrou, rasgou, não dá Mas tô fora Mas tô fora É agora É agora Que pena Esta cena não dá Mas tô fora É agora É agora Que pena Esta cena não dá Mas tô fora É agora É agora Que pena Esta cena não dá Mas tô fora Amém